últimas horas de japão leandrinho aqui a fazer um show de um carro aqui ó pra quem não sabe sou de limpeza japonês certo vamos lá lembra a filmando a palavra que vai embora brasil e a ligação tá no coração né velho opa vamos ver cadê achou ela de uen ela mas de 20 em aquela porra do que vem uma ferramenta ali que quer cá que isso aí vai matar na fábrica é treta com japonesa na fábrica lá da porrada nele é violenta e guarda-chuva também nós o cara tá chegando tudo fora olha lá o último as horas de japão aqui ó em ramamatsu o cara vai embora brodão no coração mesmo ó sangue bom maluco vai embora mesmo chega de japão crise do caralho falei crise feia que só fica o cara aqui né mano filmando ainda né mano tá ligado né mano que é nóis cara acabou vê aí vê direitinho aí meu que tem pra jogar fora aí opa dá pra mim essa camisinha aí mas não vai usar no brasil você vai estar casado lá que eu tô ligado o cilindro é uma comédia aqui mano o que que é isso aí mano bicho ó tudo que ele pega vai tudo polícia ó presta atenção ó tá dispensando geral tudo é mano olha aí ó meu tempo ó o bot do boy sim velho vai ser roubado no brasil vai pagar de gatinho lá mano 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 eu vou te roubar mano que é esperto mano não que não é o que mano a imagem é pra você mano chega chega tá bom liga o carro lá então pra gente vazar vá lá liga o posto ao posto atirar o cara velho o fórum nervoso olha lá da porra rodão sujo bora olhando bora então é vamos treinar agora vamos treinar chão ferrinho agora vambora então falou